Entendi. Rodrigo, uma coisa bacana aqui, você falou uma coisa aqui que já dá para a gente entrar num assunto aqui que é muito interessante e muita galera tem essa dúvida, essa curiosidade, que é a questão do Windows ou do Mac relacionado a áudio, né cara? Eu vou falar, você falou que já está na Apple há algum tempo, eu estou, deve estar há uns dois anos, mais ou menos não, um ano e pouco ou dois anos. Eu vou falar do meu ponto de vista, do meu ponto de vista, cara, comparando o que eu utilizei o Windows por muito tempo e agora utilizando as coisas da Apple, que é o seguinte, cara, o que eu penso? Qual é o pensamento do Gui Lima? A Apple pega tudo que seu hardware tem, tudo que sua máquina tem ali, o sistema dos caras, pega tudo isso e entrega na tua mão para você trabalhar 100%. Eu acho que o Windows de alguma forma poderia te entregar acho que 80%, colocando tudo num pacote, sabe? A impressão que eu tenho, cara, é que, sei lá, tudo funciona melhor assim, tudo funciona melhor e em termos de, não de praticidade, de usabilidade, em termos de alguma coisa que pode te dar problema no sistema da Apple, você corre menos esse risco, cara, do que no Windows, cara. Ah, Gui, ó, eu tenho esse Mac, eu tenho um Macbook, né, de 2012, cara. Então, já é um, já fez 10 anos completos, né, vai fazer 11 agora. E eu tinha um anterior, que era um 13 polegadas, que eu vendi e depois comprei esse. Sim, cara, se em 10 anos, 11 anos, se o meu computador travou duas vezes, três vezes, foi muito. Não trava, cara, não trava. O sistema dos caras é muito bom. O problema, não é problema, mas a Apple funciona da seguinte maneira, né? Todo ano, ela atualiza o sistema operacional. É igual o iPhone, sabe? O iPhone, ele vai atualizando o sistema operacional e aí chega uma hora que os programas não funcionam mais, né? Então, essa é a questão. E aí, essa mudança que eles fizeram aí no chip foi uma mudança muito grande, né? Porque a maneira como tudo funciona dentro do computador mudou. Então, as empresas que criam softwares tiveram que se adaptar a isso. E tem muitas que ainda não conseguiram fazer. Tem programas que não rodam no ARM ainda, né? Então, foi uma mudança muito grande. Agora, a questão do Windows, cara, eu não sei. O sistema do Windows, ele roda de uma maneira que parece que é igual você falou. Ele reserva uma parte do sistema para ficar rodando algumas coisas em background lá, sabe? Coisas de segurança ou coisas, sei lá. Fica alguma coisa rodando e isso acaba consumindo um pouco do teu poder de processamento do computador. Então, se bem que assim, eu não vejo hoje mais tanta diferença se você tiver um bom hardware para rodar o Windows, sabe? Tem muita gente, eu vejo muita gente rodando bastante coisa no Windows sem problema nenhum. Mas aí você vai ver o computador do cara, né? E essa é a vantagem do Windows, né? Você monta o computador que você quiser, né? Você não precisa ficar preso naquele hardware, né? Você vai lá, pô, eu quero trocar a placa de vídeo, troca a placa de vídeo e vai funcionar, entendeu? Essa é a vantagem do Windows, ele não tem essa... É, uma coisa só que os caras fez a partir da versão 11, né? É que alguns hardwares não funcionam, né, cara? Simplesmente o cara tem problema. O Windows 11 tem um limite ali, por exemplo, das gerações de processadores da Intel que de um limite para trás não adianta, não vai, entendeu? Então existe uma especificação de hardware para o Windows 11. Ah, mas aí já deve ser questão de ele não conseguir rodar o sistema, né? É, ele simplesmente não roda. E quem consegue instalar, aí você roda por paliativos. Mas aí o paliativo vai te quebrar, né? Não funciona. Basicamente é isso, cara. Mas eu percebi essa mudança, cara, de realmente o sistema não trava. Você trabalha de boa, trabalha sossegado, né, cara? Esquece, 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 é outra coisa. É aquela história que a gente estava falando, né? Cada um tem a sua forma de trabalhar, né? Eu...